Eu jogava rabo por uns anos e aquele dia não tinha motivo de ser diferente, provavelmente eu iria procurar alguns quartos legais e jogar até dar sono, então tentei procurar uma partida de dança das cadeiras e não encontrei. O tempo começou a passar e eu consegui encontrar uma sala com três pontos de interrogação, eu achei aquilo estranho, por curiosidade cliquei e me arrependi pelo resto da minha vida e para minha surpresa o único quarto que apareceu era o 545 e o indicador mostrava que havia uma pessoa nesse quarto. Quando entrei, essa pessoa falou, Oi Pedro, estávamos te esperando para começar. O meu corpo gelou na hora, como ela sabia que meu nome era Pedro? E aparentemente eu não conhecia ela, uma das maiores vergonhas é esquecer de uma pessoa, então resolvi dar um oi e chamei ela de Bianca. Ela estava me esperando, então ela riu e disse, Você é sempre brincalhão, né Pedro? O quarto 545 não havia nada, era simplesmente branco com uma porta de madeira e quando entramos, fomos parar em uma cidade incrível, com casas, lojas, gráficos, que eu nem mesmo sabia que já haviam sido lançado. O dono do quarto certamente deveria ter gastado muito para isso. Fui olhar para o nome do cara, e ele não tinha nome, somente diversos números. Eu achei aquilo bem estranho, então continuamos andando até parar no final do quarto. Era uma parede branca com ornamentos, parecia uma igreja, a igreja da cidade. A Bianca entrou, então eu entrei novamente. Havia muita gente dentro desse templo. O número era realmente gigante. Até que o dono daquele lugar chegou, e disse, Olá Pedro, como tem passado? Eu não entendi muito bem, então respondi, Eu só não estou entendendo muito o que está acontecendo aqui. Então ele riu e falou, Você como sempre um brincalhão. A essa altura eu já considerava esse pessoal estranho demais. Então ele disse, Vamos começar a cerimônia. Foi quando chegaram vários rabos vestidos de preto. Todos eles tinham nomes numerados, como 4839, 3920, e por aí vai. A organização deles para entrar e sentar nesses bancos era impressionante. Diria que eles estavam muito bem preparados. Colocaram diversas velas no centro do cenário, formando um símbolo estranho. Um dos rabos de preto dirigiu-se até o centro e ficou quieto. Muito quieto. Foi quando o dono da sala começou a escrever diversas coisas estranhas. Eu não sabia o que era aquilo. Se era possível fazer isto no jogo. Foi a partir daí que a coisa ficou realmente séria. O rabo que estava no centro das velas foi despedaçado. Eu não conseguia acreditar que aquilo era real. O Rabo Hotel é um jogo feito para crianças. Aqueles gráficos envolvendo sangue e mutilação só podia ser um hack. O personagem do centro das velas foi mutilado. Seus membros agora encontravam-se espalhados por toda a igreja. Eu não sabia o que era aquilo. Então perguntei. O que é isso? Foi quando Bianca entrou no círculo das velas. E aquilo aconteceu novamente. Ela foi dilacerada. E suas vísceras foram espalhadas por todo o quarto. Eu não conseguia compreender o que era aquilo. Eu tremia feito criança. Foi quando eu comecei a falar. Eu vou denunciar a todos vocês. E ninguém disse nada. Então o dono começou a vir à minha direção. Eu não aguentei e tentei fechar o navegador. Eu comecei a ficar muito assustado. Mas nada adiantava. O navegador não fechava. Então. Eu vi o meu personagem andando até o centro. E sendo despedaçado igual todos os outros. E no final. Apareceu a imagem de um demônio na minha frente. Depois de tudo aquilo que tinha ocorrido. Eu descobri que tinha entrado em um hack pirata. De rabo. Eu não sabia aonde. E nem sabia o motivo disso. Mas por algum motivo eu havia parado no quarto 545. Existe a lenda de um livro. Um livro que contará a verdade sobre você. A próxima vez que você for para uma livraria. Fique atento a um certo livro. Não há nenhum outro livro como ele. Ele pode aparecer em qualquer lugar da livraria. Em qualquer estante. Nas mãos de alguém. Ou em alguma mesa. A capa é feita de couro. E nela está escrito. Você. Então não o abra. Vá até a bibliotecária. E ele irá dizer. Ah, meu filho. Aquele livro. Vá até a sua casa. Você será tentado a abrir o livro. Mas não o abra. A meia noite. Entre em seu armário. Pegue o livro. E feche a porta. Tenha certeza que está completamente escuro. E a única coisa que você poderá ouvir é a batida do seu coração. Abra o livro. E tenha certeza. Que a partir do momento que você abrir este livro. Os seus segredos serão revelados. As suas verdades ocultas. A verdade sobre a sua família. A verdade sobre os seus pais. A verdade sobre a sua existência. A verdade sobre o seu futuro. O livro contém todo o conhecimento do seu passado, presente e futuro. Como você virá. E a cada virada das páginas do livro. Você irá passar por eventos antigos. Para eventos atuais. Pare quando chegar ao fim dos atuais acontecimentos. Você deve saber quando parar. Quando você se vê no armário. Lendo o livro. Dentro do próprio livro. É a hora de parar. Antes de seguir em frente. Para ler os eventos futuros. Pense se você realmente quer saber sobre o futuro. Se você decidir não ler mais. Feche o livro. Deixe-o no chão. Dentro de seu armário e saia. Certifique-se de manter o livro dentro do armário. Você vai notar na parte da manhã. Que o livro desaparecerá. Se você decidir ler os seus eventos futuros. Comece a virar as páginas do livro lentamente. É extremamente importante que você não grite quando você ler sobre a sua morte. Não tire os olhos do livro. Quando você se vê arrastado para dentro das profundezas da escuridão que já foi o seu armário. Não pisque. Não pisque. Pois se você piscar. Você será dilacerado pelos seres que habitam aqui. Na escuridão. Agora. Se você ler tudo direitinho. Se você compreender todo o seu futuro. Todo o seu passado. Não será bom para você. Veja bem. Esse livro. É para você conhecer o seu passado. Não o seu futuro. O seu futuro você não deverá ver. Porque você vai tentar alterá-lo. Agora. Da mesma forma que você sabe que você deve dar um passo para frente. Você vai tentar dar um passo para trás. Isso não pode ocorrer. Você não pode mudar o que está escrito no livro da vida. Agora. Você quer que eu conte o seu destino? Apenas ouça. Ouça como será o seu fim. Creepypasta. A verdade sobre você. Esse é o fim. O fim de tudo o que nós conhecemos. Nós humanos. Fazemos e fizemos orações. A não ser que você não creia em algum deus. Ou uma força superior. Só que nas horas de desespero. Algumas pessoas não rezam para Deus. E sim para demônios. Três homens que viviam em um hospício. Estavam querendo sair de lá. Não havia mais sanidade mental naquele ser. E eles acabaram decidindo que queriam sair. Fugir deste lugar. Só que como eram pessoas loucas. Eles quiseram sair. Eles tentavam fugir de todas as formas. Só que não havia nenhum jeito. Havia seguranças bloqueando as passagens. Câmeras de segurança. Câmeras de segurança. E eles nunca conseguiriam fugir dali. E sempre que alguém tentava fugir. Eram dopados. Torturados. Até que um dia um deles. Lembrou de uma oração. Mas não uma oração para Deus. Ou para alguma entidade divina. Era uma oração para os seres da escuridão. Nessa oração. Caso o sacrifício seja aceito. Eles poderiam fugir de lá. Utilizando métodos sobrenaturais. Eles ficariam mais fortes. Mais rápidos. Mais violentos. E conseguiriam fugir de lá. Então eles pegaram uma pequena faca. E esfaquearam seu companheiro diversas vezes. Abriram suas tripas. E passaram em seu corpo. Só haviam dois deles agora. E eles começaram o ritual. Porém. Misteriosamente. Nada ocorreu. Eles foram para a solitária. Tomando remédios fortíssimos. Começaram a ficar cada vez mais insanos. O primeiro. Mike. Começou a agir de forma diferente. Inicialmente. Ele só queria comer carne crua. Depois disso. Começou a morder os enfermeiros. E agir de forma violenta. Desejando sangue sem parar. Os dois não conseguiram sair. Nunca ganharam a força extrema. Um deles. Começou a ficar insano cada vez mais. Batendo a sua cabeça. E tentando se matar. Gritando que Mamon estava em sua mente. E que ele precisava ser liberto. Ele não aguentava mais o gosto de sangue. A dor que ele estava sofrendo. Então o primeiro se matou. Da pior forma possível. De alguma forma. Ele arrancou o seu próprio pênis e comeu. Depois disso. Ele cortou a sua própria garganta. E sangrou até a morte. Veja bem. Eu falei que haviam dois agora. Certo? O segundo. Ficava em silêncio. Todos os dias. Seis anos haviam se passado. E ele continuava em silêncio. Até que um dia. Eu sei que vocês não vão achar isso normal. Ele levantou de sua maca. Olhou para o enfermeiro e disse. Esse é o fim. O fim de tudo o que conhecemos. O outro não sobreviveu. Esse foi o mais forte. Esse abraçou a escuridão dentro de si. Eu darei a eles o que eles querem. A liberdade. Porque agora nós não somos um. Nós somos uma legião. E eu sou Mamon. O líder dela. O paciente conseguiu fugir. Após matar cinco seguranças e dois enfermeiros. Não se sabe o paradeiro dele. Não se sabe nada disso. Mas uma coisa eu sei. Aqueles que buscam o mal. Irão receber a resposta. E cuidado com o que você brinca. Eu até hoje não consigo raciocinar o motivo disso. Mas nunca se sabe o que experiências com demônios fazem com a mente da gente. E nunca se sabe o que demônios podem fazer. Ele está à solta. E pelo que eu me lembro. Ele sente sede de sangue. Sangue humano. Então eu se fosse você. Tomaria cuidado. Nunca se sabe quando pode ser o fim. O seu fim. Eu vou te dar um tempo. 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 Obrigado.